Pois bem, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um React aqui no canal. E esse aqui não tava nos planos não, viu? Mas, olha só quem tá de volta aqui com o vídeo aqui, né? O Carne Moída TV, gente, do Kleber, né, cara? Pô, canal sensacional, incrível, que voltou aí faz alguns meses. O Kleber tá lançando vídeos direto. E, cara, eu recomendo e muito, eu recomendo e muito que vocês confiram, tá? O link do canal do Kleber, do Carne Moída TV, na descrição, tá? E, gente, ele voltou com o Felipe Neto. É, pois é, cara, o Nelipe Feto, do Carne Moída TV, voltou, gente. Ai, meu Deus, já vi na descrição ali que, sim, as vozes... São do Nando Moura, gente. Então, eu já até imagino aqui a doideira que vai ser esse vídeo aqui, cara. Porque, cara, porra, a imitação do Felipe Neto, que o Nando Moura faz, é uma das melhores dele, cara. É uma das melhores. E as animações do Carne Moída TV com aquele bosta lá, né? O garotinho espertinho, né? São as melhores, cara. São as melhores. Então, meu Deus, cara. Isso aqui não tava nos planos, cara. Mas lançou agora há pouco aqui, ó. Poucas horas atrás lançou esse vídeo aqui. Ih, lógico, cara. Lógico, eu não pensei duas vezes em ver agora aqui com vocês. Então, salvamos, meus queridos, salvamos. Bora conferir aqui o novo vídeo do Carne Moída TV com o Nelipe Feto. E é, ó. Meu Deus do céu. Nelipe Feto do passado contra o Nelipe Feto do presente. Meu. Mano, salvamos, meu. Salvamos. Fala, carniceiros! Antes de começar esse vídeo, eu só queria avisar vocês que nesse exato momento, eu tô postando aqui a animação clássica deletada aqui do canal Malakoy e o Garoto Espertinho lá no Sparkle. Se você ainda não segue a gente lá, acabando esse vídeo, clica no link na descrição e vai assistir nossas animações clássicas deletadas, banidas, proibidas lá na comunidade Carne Moída TV sem censura. Tudo que não pode mais aqui no YouTube, a gente tá postando lá, beleza? É de graça e o link tá na descrição. Agora vamos ao vídeo! Ó, é isso aí, ó. Já vou também deixar o link na descrição, tá, gente? O link na descrição e no comentário fixado também lá da comunidade do Carne Moída TV no Sparkle, tá? Que eles estão postando, né? O Kleber tá postando lá os vídeos que, infelizmente, né? Infelizmente, o YouTube acabou censurando aqui, né? Que o YouTube acabou deletando e quase também que o canal do Carne Moída TV tava ameaçado de não existir mais, tava numa situação bem complicada, inclusive, por causa de toda essa censura besta e revoltante do YouTube, né? Também, esperar o quê, né? Vocês já estão censurando também os vídeos aí do pessoal criticando aquela desgraça daquele filme Cuties da Netflix, né? Que eu fiz o vídeo há poucas horas atrás falando sobre isso aí, sobre essa censura vergonhosa aí do YouTube, tá? Vocês podem conferir, inclusive, esse vídeo clicando no card aí em cima. E eu vou deixar o link da comunidade do Carne Moída TV no Sparkle pra vocês conferirem os vídeos sem censura nenhuma, né? Sem essa censura vexatória, vergonhosa do YouTube, tá? Finalmente consegui, criei a Máquina do Tempo e vou usá-la pra resolver o maior problema da história da minha idade. Peraí, peraí, não, volta, volta. Impedir chinês, filho da puta, de comer morcego, matar Hitler antes do racismo. Peraí, 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 peraí. Ai, meu Deus. Mas que porra é essa? O que aconteceu comigo, gente? Eu fiquei, eu virei um cantorzinho de restart. Eu sou fã de carroscolinho agora. É, pois é, porque, né, quem aí se lembra, né, do Felipe Neto do passado, né, que até o pessoal chama de Felipe Neto raiz. Né, aquele lá, não faz sentido, aquelas coisas lá, né? Daí, depois, foi, né, foi mostrado na real que aquilo lá não passava realmente de um personagem, né? Como o próprio Nando Moura fala, né, que é o... Inclusive, né, meu Deus. Essa imitação do Nando Moura, mano. Do Felipe Neto, cara. O próprio Nando sempre diz, né, que o Felipe Neto é um personagem, né, dele mesmo. É bem isso mesmo. Eu odeio gente colorida, mas eu odeio gente colorida. Né, veja bem, eu mutei, eu evoluí, eu não sou mais. Caralho! Calma, não faz issozinho, você não entendeu. Eu conheço o seu caráter, olhe em volta antes. Meu Deus, olha isso! Isso tudo é seu, isso tudo é nosso. E como você conquistou tudo isso? Hum, tá sim. Racismo é errado. Uhul! Ah! Fato! É. Ah, cara! Posso tentar tambémzinho? A buchada das mulheres não é correta. Não, não. Fazer coisas contra a lei errád! Aí não. Não, você espere aí. Espere muito bem. A gente tem um amiguinho enrolado aí. Precisamos esperar o julgamento antes para não sermos injustos. Para não sermos injustos. Para não sermos injustos. É, né, pois é. Assassinato mata! Vamos escrever um novo parágrafo na historianzinha do Brasileiro. Boa noite. É com muito orgulho que transmitimos o destino forte do novo presidente da república, Nelipe Ferto. Jesus. Meu Deus. Que delícia. Vai, cabalinho. Vai, gostei. Vai, 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 vai. Que gostei da chica. Cabalinho. Marinho. Soque do hebraico. Fala, carmiceiros. Eu sou o Cleber Taninho, de animador dessa bosta. Se você curtiu esse vídeo, curte de novo. Cleber, Nando. Caralho, mano. Caralho, velho. Uau, esse foi muito heróico. Essas vozes bizarramente fodas foram feitas pelo Nando Moura. Valeu, mano. Ficou muito bom. Meu último recadinhozinha pra você preparar. Ficou bom demais, velho. Então, gente... Ai, gente. O que vocês acharam dessa nova animação aí do Carne Moída TV, cara? Porra, cara. Eu achei fantástico, cara. Fantástico, ó. Quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Ó, Cleber, Nando, vocês estão de parabéns, cara. Cara, que animação fantástica, cara. Meu Deus. Não, imagina. Felipe Neto, presidente do Brasil. Jesus. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso. Faça com que isso não aconteça, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Não, não. E eu não estou imitando até o Unha Bono, cara. Ai, meu Deus, cara. Não, mas... Pois é, cara. Meu, olha. O Felipe Neto, né? O personagem dele mesmo. O rei da hipocrisia, cara. Aqui no Unha Bono. Para um cara mais nojento, hipócrita desse país, com certeza, cara. E agora ele está sendo... Nossa, está sendo... Está sendo visto aí como, nossa, um porta-voz. Aqui no país. Pô, foi aí. The New York Times. Né? Meu Deus. Tendo conversas com o Rodrigo Maia. O Ion, né? O Congresso. Meu Deus. Figuraça importantíssima agora, Felipe Neto. Meu Deus do céu. Ai, caralho, mano. Meu Deus do céu. Esse Brasil está foda, cara. Esse Brasil está foda. E, bom, para vocês conferirem, para vocês queiram saber quem Felipe Neto realmente é, eu também vou deixar um link no comentário fixado também na descrição de um dossiê, cara. Um dossiê fantástico que foi feito, tá? Dossiê Felipe Neto. E também alguns vídeos aí do Wagner, do canal Traje Cômico, que são sensacionais, que realmente mostram aí quem Felipe Neto realmente é, tá? E, cara, o engraçado que até hoje, até hoje, porque eu aqui também, já faz um tempo atrás, eu fiz vídeos aqui criticando esse desgraça do Felipe Neto aqui. E até hoje, nesses vídeos, vem corujinha dele, vem aqueles lambissacos dele encher o saco aqui. Me xingando de tudo quanto é coisa. Falando um monte de merda aqui. Olha, é um absurdo, gente. É um absurdo, cara. É um absurdo que, infelizmente, tem pessoas que não querem enxergar a real, cara. Não querem enxergar que esse Felipe Neto não presta. Esse Felipe Neto é uma porcaria. Nossa, meu Deus do Brasil, meu Deus do céu. É o cara aí, é o cara que representa o Brasil. Representa porra nenhuma, bicho. Tremendo de um hipócrita ele é. É isso que ele é, rapaz. E tem que ser, é isso aí, ó. Motivo de piada mesmo aí, ó. Nem fizeram aí, ó. Essa animação incrível, cara, do Carne Moída TV. E eu recomendo e muito, tá? Recomendo e muito mesmo, cara. Confira o canal do Kleber, do Carne Moída TV, tá? O link do canal dele tá na descrição. E da comunidade no Sparkle também, os vídeos sem censura, tá? O link no comentário fixado, tá? É isso, meus queridos. Se inscrevam no canal. Cliquem no sino pra não perder nenhuma novidade. Porque são vídeos novos todos os dias. E amanhã, gente. Amanhã. Se preparem. Porque vai rolar algo que vocês estão esperando. E muito. Aqui nesse canal. Vai rolar isto daqui amanhã. É, se preparem, meus queridos. Finalmente. Chegou o dia. Não tem escapatória, não. Amanhã é o dia da minha review insana de The Last of Us Parte 2. E, bom, pelos vídeos aqui. A série de vídeos que eu fiz. Descendo o cacete nesta bomba. Vocês, com certeza, se preparem pra muito reje aqui. E pra muitas verdades aqui. Porque aqui, vocês sabem muito bem. Aqui não tem passada de pano, não, tá? É isso, meus queridos. Um forte abraço. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.